Desculpa então Você tá se tornando agora um artista, né? Não Tá, como que você vai pra Libertadores? Vai ver o seu voo de jato Vai ver o avião Vai ver a diferença Mas sabe por que que eu vou de jato? Porque a gente foi comprar de passagem, né? O avião Os voos que existiam Eram São Paulo Panamá, Montevidéu 30 horas de voo Porque provavelmente todos os outros Já estavam lotados Então aí E tava caro pra caralho ainda por cima Então assim, a gente Como vão oito pessoas Saiu um pouco mais caro Alugar o jato Mas porra, são três horas de voo Três horas? Você paga pelo tempo E quando você pega um cantor ou um empresário Esse tempo custa Eu fiz um vídeo uma vez com um empresário Que a gente fez São Paulo, Salvador Com o jato dele Eu fui gravar o jato dele Cara, o dia dele foi Chegar cinco minutos antes de decolar Pegou o jato Chegou em Salvador Saiu, foi fazer o que ele tinha que fazer A gente ficou o dia gravando Ele voltou cinco minutos antes de decolar E voltou pra São Paulo Imagina o cara fazer isso aí Um grande empresário Com aviação comercial É complicado Então tem que ver Quanto custa a hora desse cara E quanto custa a hora de voo A hora de voo é muito menos Então é necessário E tu chega ali em cima da hora O avião vai te esperar Ao contrário de você Tem que chegar duas horas antes no aeroporto Passar por aquela segurança Teve um caso Eu só vou voltar a voar de avião Quando o Flo tiver um jato Eu passei por essa situação Vermelho Jato vermelho Igual o Hamilton O Hamilton tem um jato vermelho Eu não lembro qual que é Acho que é um Challenger Se não me engano Challenger Mas o que que tu ia falar aí, Dudu? Não, eu passei por uma situação assim De ter que esperar voo E perder o dia Ele é Gerald Não, voo comercial Fala aí Gerald Agora pronto Pegou já Eu tava no Rio de Janeiro Gravando Pro programa de viagens Aí eu fui pra Marinha Gravar pro Aero E a gente voltou correndo Da Marinha Que fica em São Pedro da Aldeia Até o Santos Dumont A duas horas Duas horas e meia Correndo pra não perder o voo A hora que a gente chega no Santos Dumont Aquele caos do Santos Dumont Porque tinham fechado o aeroporto Não tinha voo Meteorologia Santos Dumont fechou A gente com cinco pessoas na equipe Claro que aí a companhia aérea Se responsabiliza por hotel Tá mais o tempo Da gente ter gravado Quatro dias no Rio Mais um dia inteiro na Marinha Trajeto de carro Ainda ter que ficar no Rio Pegar o avião no dia seguinte Uma das pessoas que tava com a gente Tinha compromisso na manhã do dia seguinte Ou seja Estragou tudo Então a gente como não é nada A gente pode ter Esse tipo de situação E aguardar Agora tem gente Que não tem como Que ele aguardar Significa menos Duzentos mil reais Exatamente Que ele não tava no show ali Exatamente Imagina o cara perder um show Por conta de voo cancelado Exato Não tem como Um prejuco que vale a pena Ele ter um jato Exatamente Ou um helicóptero Qual o helicóptero mais barato O Robinson É Tem o Robinson 22 E agora tem um outro Um helicóptero francês Que eu esqueci o nome Isso é o que? Duas pessoas? Duas pessoas Mas é um helicóptero barato Motor convencional É igual um motor de Fusca Ah é mesmo? Sério? É Mesmo princípio de funcionamento É o oposto É lógico que não é o mesmo motor Porque tem redundância Mas se você olhar assim Pô isso é um motor de Fusca O princípio de funcionamento É exatamente o mesmo Quanto que é um desse? Cara o Robinson 22 Hoje Eu acho que você encontra No mercado aí Usado por uns Quinhentos mil reais Setecentos mil reais Por aí